Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e Cobra Kai, terceira temporada já está entre nós, já explodiu e tá bombando lá na Netflix e nós seguimos aqui firme e forte com a nossa cobertura. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma teoria que já surgiu lá em 2019, mas agora parece que ela tá voltando com força total, que é a possibilidade de Terry Silver ser o pai biológico do Miguel. Será que isso faz algum sentido galera? Antes de iniciar a terceira temporada, todas as fichas estavam apostadas de que Terry Silver seria o pai da Tori e não o pai do Miguel. E por que será que agora todo mundo acha que o Terry Silver é pai do Miguel? Mas nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações aqui pra ver se a gente consegue pelo menos chegar mais perto de resolver essa equação. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então bora lá. O pouco que sabemos sobre a Carmen, que é mencionado nas temporadas anteriores, é que ela ficou grávida do Miguel ainda com 18 anos, lá quando ela morava no Equador. E quando ela descobriu que o pai do Miguel não era quem ela imaginava, ela acabou fugindo dele e junto com a sua mãe foi embora do Equador para os Estados Unidos. Mas e aí, se a Carmen ficou grávida do Terry Silver com 18 anos, que idade teria Terry Silver na época? Se nos basearmos pela idade do Miguel, pela idade da Carmen e também pela idade dos atores, Quando a Carmen tinha 18 anos, supostamente, Terry Silver tinha em torno de 39 ou 40 anos de idade. E ele estava lá no Equador. Uma mulher de 18 anos ficaria grávida de um tiozão de 40? É lógico que sim, isso é completamente normal e acontece o tempo todo. E a grande questão é, para Terry Silver ser pai biológico do Miguel, teríamos que entender o que ele estava fazendo há 18 ou 19 anos atrás, lá no Equador. Nós temos aqui também uma questão política e uma crítica social que é feita na primeira temporada. Porque a Carmen, Miguel e a própria mãe da Carmen, são imigrantes nos Estados Unidos, E eles aparecem na série numa época que realmente o governo de Donald Trump começa a martelar muito forte nessa questão de política de imigração. E os produtores da série são completamente contra essa política do Trump e eu acredito que o mundo inteiro é contra. E por isso, o Miguel e a sua família representam muito bem essas pessoas que são perseguidas nos Estados Unidos. Mas agora nós temos que falar sobre o Terry Silver. Vamos relembrar um pouco quem é esse personagem. Após prestar o serviço militar junto com o John Creeze, o Terry Silver, lá no final da década de 70, Ele se torna CEO, se torna presidente de uma empresa de eliminação de resíduos nucleares. E o nome dessa empresa se chama Dynatox. No filme Karate Kid 3 não é mencionado como o Terry Silver chegou nesse ramo de atividade. Não fala se ele é o fundador da empresa ou se ele é apenas uma pessoa que foi contratada para essa empresa. O que nós sabemos é que ele é um magnata, milionário e completamente sem escrúpulos. Silver também tem a sua dívida de honra com seu amigo John Creeze. E é através dessa dívida que existe a ligação entre os dois fora da guerra. Se vocês não lembram, a criação do Dojo Cobra Kai foi porque o próprio Terry Silver foi lá e injetou uma grana para o John Creeze abrir e fundar o Dojo Cobra Kai. Então, teoricamente, eles são sócios nesse Dojo. Dessa forma, Silver cumpre com a sua promessa de ajudar John Creeze sempre que ele precisasse. E agora ele vai ajudar novamente. O Terry Silver já ajudou o John Creeze mais de uma vez. A primeira vez foi na abertura do Dojo Cobra Kai. E a segunda vez foi quando o Terry Silver mandou o John Creeze para o Tai Chi. Vocês lembram daquela cena que o John Creeze arrebenta os braços na luta contra o Spermiagui dando um soco no vidro do carro? Então, depois daquela cena, Terry Silver mandou o John Creeze lá para o Tai Chi e inventou que o Creeze estava morto. Mas está bastante claro que o envolvimento desses dois personagens, Creeze e Terry Silver, é somente por causa dessa dívida de honra. Eles não tiveram uma relação tão próxima depois do terceiro filme. A prova disso é que durante a série Cobra Kai, o John Creeze estava vivendo em condições precárias num albergue. E até então ele não tinha pedido nenhuma ajuda para o seu amigo Terry Silver. Mas vamos entrar na teoria de fato para tentar ligar o Terry Silver e a carne. Se depois do terceiro filme, Terry Silver continuou com a sua empresa de eliminação de resíduos nucleares, como o caminho dele vai se cruzar com a Carmen lá no Equador? Vamos entender então o que acontece lá no Equador e o que acontecia lá há tipo 18, 20 anos atrás ou até um pouco mais. E industrialmente falando, lá no Equador, uma das principais atividades que são reconhecidas é que lá existem algumas reservas importantes de petróleo. Será que a empresa do Silver também não poderia estar recolhendo resíduos de petróleo ou trabalhando para tentar minerar petróleo lá no Equador? É uma possibilidade. Não estou afirmando, mas eu acho que isso poderia ser usado como argumento de roteiro, pelo menos para justificar essa teoria. Muitos outros argumentos poderiam ser utilizados pelos roteiristas para colocar o Terry Silver como o pai do Miguel. Mas será que eles iam usar o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil com essas coincidências que beiram a um roteiro de novela? Essa possibilidade não dá para deixar passar porque os roteiristas, mais de uma vez, já usaram algumas coincidências, digamos que inusitadas, para ajudar a contar a história em Cobra Kai. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Agora, nessa terceira temporada, o Daniel vai para Tóquio, lá para ter uma reunião na multinacional, que ele vendia os carros e tal, e chegando em Okinawa, depois daquele arco com o Chozen, depois daquele arco com a Kumiko, ele acaba descobrindo que a Yuna, aquela menininha que ele salva em Karate Kid 2, ela é justamente uma executiva de alta importância dentro dessa empresa. Isso para mim soou como uma coincidência e até uma parada assim, até meio preguiçosa no roteiro. É lógico que não estragou a experiência e não acabou comprometendo a série, mas foi uma coincidência que eu achei um pouco desnecessária. E é por isso que eu acho que não dá mais para duvidar dos roteiristas com essas soluções de roteiro, galera. Mas se realmente Terry Silver for pai do Miguel, ele se coloca numa situação bem parecida com a situação do Robby, quando a gente fala de paternidade. Ambos abandonados pelos pais, e a gente tem dois grandes protagonistas em situações bem diferentes e em lados opostos. E com tudo isso confirmado, talvez poderemos ter uma nova releitura de Karate Kid 3, só que agora focando em Johnny Lawrence contra Terry Silver e John Kreese, e o Daniel fazendo um papel tipo do Miyagi para tentar ajudar o Johnny Lawrence na luta contra esses dois vilões implacáveis. Mas e aí, qual é a minha aposta? O que eu acredito que pode acontecer nessa quarta temporada? Eu aposto sempre no que é improvável. O improvável traz grandes surpresas. Eu nunca quis acreditar que o Terry Silver ou o Mike Barnes poderiam ser os pais da Tori. E ainda bem que isso não aconteceu. Agora, para essa quarta temporada, depois de tudo que eu vi na terceira, eu não duvido de nada, meus amigos. E tem uma outra parada muito importante também. O ator Thomas Ian Griffith, ele já está aposentado há bastante tempo, já recusou vários trabalhos. E a sua participação na série Cobra Kai, se for mais do que uma participação, se ele for realmente o pai do Miguel, ele vai criar laços na série até o final. Porque, mano, não tem como mencionar ele como o pai do Miguel e depois esquecer o cara. Entendeu? Então ele vai ter que voltar à sua carreira de ator. E será que o ator está disposto a embarcar nessa jornada, encarando várias outras temporadas de Cobra Kai? E tem uma outra parada também, que isso eu não vi ninguém falando. Todo mundo sabe que Terry Silver é um grande mentiroso. Ele já mentiu a morte do Chris e o cara é extremamente pilantra. Imaginem, galera, se ele aparece e ele mente que ele é pai do Miguel para tentar manipular o Johnny Lawrence e o Daniel. E agora? Também é uma possibilidade que não dá para descartar. E nessa eu acho que eu acredito um pouco mais. E agora nos resta esperar. O que será que os roteiristas e produtores vão nos trazer de novas surpresas para Cobra Kai na quarta temporada? E nessa teoria eu fico em cima do muro. Mas mesmo assim eu procurei trazer algumas informações aqui para tentar validar ela aqui para vocês. E é isso que eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários. Se vocês continuam acreditando nessas teorias de paternidade, será que, tipo, o universo de Karate Kid é tipo a Vila dos Chaves, que todo mundo se conhece e tal? Eu não gostaria de acreditar muito nisso, mas eu não tenho como descartar as possibilidades, porque os roteiristas, mano, os caras querem explodir a cabeça dos fãs. Eu tenho certeza que eles leem os comentários. Os caras estão sempre ligados lá no Reddit, onde tem as teorias. E para escrever os roteiros, eu tenho certeza que eles consultam tudo o que está na web para tentar chegar no roteiro final que realmente impressione os fãs. E também não deixem de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho muitas outras teorias e informações importantes para trazer aqui para vocês nos próximos vídeos. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!